Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Vida lá com Jesus! Glória a Deus! Que Deus está neste lugar Neste lugar Que Deus está neste lugar Neste lugar Que o sangue é belo Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Que ela se passou E Ele é um eterno Com o Senhor Não te desanima Carrega a Sua cruz Porque Tu precisa A sua cruz A sua cruz Porque Tu precisa Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar Que Deus está neste lugar A sua cruz E tem o remédio, o piso, o sérgio Continuando a viver com a garganta, o acorde E tudo bem-vindo, tudo bem-vindo, tudo bem-vindo, tudo bem-vindo, tudo bem-vindo, tudo bem-vindo, tudo bem-vindo Seu Deus é Deus, eu vou olhar O que tão goste está na Tua presença, me tentando a Tua amostura, mas eu não estou ali Quando reconhecemos que Tu é o meu Senhor, o meu poder santo é Santo, Tu és Santo, Senhor Santo, meu coração, meu coração se unha ali, nessa vida que me agita Quando se estando na Tua presença, me tentando a amostura, mas eu não estou ali Quando reconhecemos que Tu é o meu Senhor, o meu poder santo é Santo, tu és Santo, Senhor Santo, meu coração Santo, meu coração se unha ali, nessa melodia que me agita Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava E se dá para o amor, ele me sente assim E se eu não sou a vez, ele me sente feliz Tu não soja mais do meu coração Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava 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 E se eu não sou a vez, ele me sente feliz Tu não soja mais do meu coração Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava Eu cheguei aqui, meu Senhor já estava E se dá para o amor, ele me sente feliz Eu cheguei aqui, meu Senhor já estava E se eu não sou a vez, ele me sente feliz Glória a Deus! Aleluia! Louvado, sermão do Senhor! Nesta!